Olá, boa noite! Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Dinheiro para o Bolsa Família está garantido no orçamento do ano que vem Ministros do STF votam para que o Senado tenha o poder de negar a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Votação ainda não terminou E os movimentos sociais são recebidos pela presidenta Dilma Rousseff E afirmam apoio contra o processo de impedimento Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil Em todas as emissoras de rádio do país Até lá!